Estão preparados? Sim! Hoje a chamada vai ser com... Guiando com o pessoal bonito! Fala alto, hein? Fala alto, hein? Emanuele? É... É... É M.V. Ítalo? É... Freitas. Quem é? Quem é o Freitas grava? É... É... É Free Fire? Ah, Free Fire. Eu já falei que Free Fire não é um jogo... Letícia. Quem? Renaldinho? Ele faz vídeo de quê, Lê? Ah, é vídeos aleatórios. Lorenzo. Jazz Ghost. Ah, e o Lorenzo já falou o nome desse cara? E todo mundo falou que esse cara é Jazz Ghost? O pessoal gosta desse tal Jazz Ghost aí. Miguel uniformizado. Quê? Tata. Tata? Mas o Tata tem canal no YouTube? Tem! Tem? Tem! Miguel Ramos. Jazz Ghost. Jazz Ghost também? Sim! O mesmo que o do Lorenzo. Eu vou falar... Eu vou falar o meu YouTube favorito, mas no final do vídeo. Eu já posso! Miguel Rodrigues. Beat Buffet. Quem? Beat Buffet. Se do ano pretensão, Beat Buffet. Beat Buffet. Que? Beat Buffet. Beat Buffet? Ele grava de quê? Brow Stars. Hã? Brow Stars. Brow Stars? Brow Stars. Não sei. Milena. Você. Oi, gente. A única. Alícia. Nada por aí. Nada por aí? É um canal? Natan. Ah! Natan. Natan? Ele grava vídeo de quê? Fazendo... Aventuras. Aventuras? Não sei que legal. Vou procurar depois. Gente, agora vai ser uma surpresa pra geral. Yasmin. Ele tem um suave. Que suave. Ela fala da Emily Vick todo dia. Maria Vitória. Que cara é, Yasmin? Eu sou mais legal que a Emily Vick. É a professora ou a Emily Vick? A professora! Giovanna. Catelyn. Minha youtuber favorita. Eu tenho duas que são favoritas. Só uma? Não. A Jana Tafarel. E... Vocês já assistiram? Nunca. Ela grava vídeo de maquiagem. Eu adoro. Porque um dia eu vou aprender a me maquiar igual ela. E o segundo? O segundo é a Bruna Martioli. É uma professora de literatura que eu amo. Eu acho que eu já vi ela. Eu também. Eu deixo. Obrigado.